Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos assistir no YouTube mais tarde, não é? Estamos aqui de novo com o professor Ladislau Dolbor. Nós falamos da economia brasileira, falamos da economia latino-americana, do fracasso das economias neoliberais, e agora nós vamos falar das alternativas, porque não é para você dormir pensando que tudo está perdido. Agora nós vamos falar que sim há alternativas para um desenvolvimento saudável. Não se esqueça que nós estamos em todas as mídias e que precisamos da sua ajuda financeira para continuar fazendo esse jornalismo crítico. Pense e nos ajude a seguir essa nossa trajetória. Professor Ladislau, nós testemos aqui um quadro tenebroso, porque essa gente está destruindo o país. E eu estou sabendo que você faz parte de um... você não é um cara sozinho. Há um grupo de economistas que estão pensando criticamente essa realidade que é mundial. O fascismo está aí, organizado. Temos uma internacional fascista comandada pelo Steve Bannon, que, aliás, é um empregado de Robert Mertzel. Esse Robert Mertzel é um gênio matemático, um gênio matemático que, usando a inteligência artificial e o sistema financeiro do mundo inteiro, ganhava dinheiro por minuto. Como você pode imaginar. Ganhava dinheiro por minuto. E aí ele passou a se considerar deus e quer dominar o mundo através dessas internacionais fascistas que tem uma sede agora na Itália e que nosso governo aqui é fanático por eles. Faz parte dessa internacional fascista, essa turma ligada aí a este governo de ocupação. Mas eu queria que você contasse para nós como é que é esse grupo de economistas alternativos e a questão da economia de Francisco. Quer dizer, ela é produto de vocês ou ela completa vocês? Essa economia do Francisco está aparecendo assim como uma bolha de salvação para a humanidade. Como é isso? Teremos saída? Claro que temos, não é? Olha, temos, mas não é tão simples. O que está acontecendo é basicamente o seguinte. O teu grupo de economistas, como é? Olha, nós temos um conjunto, uma rede de gente que já disponibiliza a produção científica online gratuitamente. Nós temos uma missão pedagógica. A universidade não é só para dar diploma, é para elevar o nível científico e tecnológico da comunidade. E nós temos diversos meios nesse processo. Então, por exemplo, um par de meses atrás, eu tive uma reunião na Europa. Nós reunimos 23 pessoas. Estava ali Oxford, Harvard, Stanford, London School of Economics, Université de Paris, enfim, Stockholm, a Nata. Juntaram 23 pessoas para dois dias. Não era para fazer palestra, certo? A gente sentar dois dias em torno de uma mesa, certo? Eu vim pela PUC de São Paulo, né? Para discutir o que está acontecendo. Porque o sistema parecia que funcionava. E, na verdade, é só olhar o que está acontecendo em toda a América Latina, na África, no Oriente Médio, a loucura nas Filipinas, a loucura nos Estados Unidos com o Trump, a loucura do Brexit na Inglaterra, né? Quando eles se pegam, gente que é simplesmente oportunista, né? Enfim, é mais do que fascista. A gente tem que pensar o seguinte. O problema não está no Johnson, na Inglaterra, ou no Trump dos Estados Unidos, ou no Bolsonaro aqui, ou por aí vai, né? Um Duterte nas Filipinas, ou é do lugar na Turquia, etc. O problema está em como essa gente chegou no poder. E isso é mais amplo. E chegou no poder por um mecanismo que a gente justamente estudou nessa reunião na Europa, né? É que, como você provocou um enriquecimento financeiro muito acelerado e aprofundou a desigualdade, você gerou uma perda de capacidade de governo. Os países deixavam de funcionar. E no centro disso está o seguinte. Não só que o grosso da população não está tendo acesso aos benefícios de tanta transformação tecnológica e avanços que são possíveis, olhar a China, olhar a Coreia, etc. Mas essa gente, a massa da população mais pobre, que foi deixada para trás no modelo, não está aceitando mais. Está sim surgindo. Está sim surgindo. Quer dizer, não é mais aquele... Eu lembro que eu trabalhei no Recife, no Jornal do Comércio, pegava no interior, na área rural, né? Aquela gente, né? Toda quebradinha, coisa assim. Ninguém mais está, entende? Está todo mundo de cabeça levantado. Quer dizer, o pessoal está com o saco cheio de não poder ter um saco na lua, entende? Por que não tem um hospital decente para a mulher dele para ir? Uma escola decente para o filho? Então, sabendo que pode, tem sabendo que tem o dinheiro e que tem as tecnologias, né? Ou seja, não dá mais para segurar, sabe? Essa gente sendo ferrada e dizendo assim, está tudo bem, entende? A pessoa está com o saco na lua e, em particular, a nova geração. Então, está explodindo por toda parte. Ou seja, a economia tem que voltar a servir a população e não a população servir a economia, certo? Essa inversão é absolutamente radical. Isso foi, a gente discutiu, a gente publicou, inclusive, um livro com os artigos 23, né? No chamado Amanat, que está no meu bloco, né? Está em inglês, né? Mas também gerou essa coisa, nós temos esse Papa Francisco, que é muito antenado, muito sensível ao sofrimento do mundo. Gente, nós passamos, nós tínhamos 780 milhões de dias fomeados, né? Gente desnutrida, subindo para 840 agora, certo? Se ele está aumentando, a mortalidade não foi antiga. Isso aqui não está funcionando. De frente a tantas tecnologias, como é que é isso? Então, o que está se gerando é uma dinâmica anti-inversão. Muito presente nisso foi o José Stiglitz, que é um prêmio na aula de economia, nada de esquerda, é um cara que foi economista-chefe do Banco Mundial, economista-chefe do governo Clinton nos Estados Unidos, e que diz, olha, esses 40 anos de neoliberalismo pode enterrar. Não funcionou, é um desastre planetário, está destruindo o planeta em termos ambientais, está reduzindo a massa de população à miséria, está gerando explosões políticas, nós temos que urgentemente buscar novos caminhos. Veja que quando o Papa apresentou a proposta, alguns meses atrás, de fazer uma economia de Francisco, que ele chamou, ou seja, mais moderada, mais voltada para o ambiente, mais respeitadora da natureza, imediatamente se juntaram a ele, o próprio José Stiglitz, prêmio nome de economia, Vandana Shiva, Amartya Sen, Jeffrey Sars, Kay Kregor, gente de primeira linha mundial. Então, não é assim que o Papa, porque ele, da área religiosa, está trazendo ideias, a fim, nós gostamos de pobre. É a busca concreta de soluções, porque esse sistema não está dando as soluções que a gente precisa, soluções que são possíveis. Eu queria lembrar o básico, o que a gente produz hoje no mundo, dividindo o PIB mundial pela população, nós produzimos 15 mil reais por mês, por família de quatro pessoas. com o que a gente produz hoje no mundo, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Claro que uma dondoca do Morumbi vai ficar estérica, meu Deus, viver com 15 mil reais. Mas para quem tem bom senso e o pé no chão, dá também para viver. Não precisa ser muito igual, mas precisa ser menos aberrante em termos de desigualdade. Daí, a força que assumiu esse chamado do Papa, vai se transformar em uma reunião em Assisi, na Itália, dia 26 a 28 de março do próximo ano. E agora, dia 12 de dezembro, nós vamos ter aqui na PUC, vamos fazer uma videoconferência com o Josef Stiglitz, discutindo como a gente muda o ensino da economia, ou seja, os próprios princípios. Agora, veja como essa coisa está viralizando, porque como o mundo está numa situação catastrófica, tanto em termos de desigualdade como de destruição ambiental, nós temos que mudar os rumos, e muita gente consciente, pode ser de esquerda, de direita, mas também que estamos indo num caminho que simplesmente é destrutivo, então está gerando um clima para a gente repensar. Daí essa força que assumiu o chamado do Papa, mas também coisas interessantes. Em dia 6 de setembro, agora, passado, 181 empresas das maiores do mundo, tá? Amazon, Apple, Johnson & Johnson, enfim, os grandes, né? Assinar, ver a assinatura do Bezos numa carta, enfim, é interessante, né? Eles decidiram o seguinte, escrever, assinar uma carta em cinco pontos, tendo que passar a respeitar o meio ambiente, assumir a responsabilidade pelos desastres sociais, etc. Eu não vou acreditar que todas as empresas de repente viraram boazinhas, mas isso significa que elas estão sentindo o calor que está chegando, estão vendo que tem um desastre, e que vão ser responsabilizadas. Tem mais. Agora, há três semanas atrás, os 140, perdão, os 130 principais bancos do mundo assinaram uma carta em seis princípios. Também, respeito ambiental, ver o que financiam, se responsabilizar pela transparência dos processos, etc. Eu coloquei num artigo, está no meu blog, você pode assistir, né? Chama lá os novos paradigmas, né? Em artigos. Basicamente, esses bancos, veja bem, eles representam ativos de 47 trilhões de dólares, para um PIB mundial de 80 trilhões. Ou seja, estão falando de peso pesado. Por que que diretamente eles assinam coisa assim? Você tem o Roosevelt Institute, que publicou um documento extremamente importante, não mata ninguém, são 70 páginas, que apresenta os grandes eixos de reorientação. Nós temos que passar a reumbrar as corporações e resgatar da capacidade política do Estado de equilibrar os usos das tecnologias, dos recursos financeiros e coisas do gênero. É um documento que tem forte impacto mundial também, né? Todos esses documentos, tudo isso circula online, ninguém está esperando copyright e coisas do gênero. Somos uma rede de pesquisadores, de cientistas e a gente disponibiliza tudo online gratuitamente, né? O New Economics Foundation da Inglaterra, de Londres, publicou agora também novas regras econômicas. Repensar a economia num conjunto de eixos de respeitar as dimensões ambientais, as dimensões sociais, as dimensões democráticas e coisas do gênero, né? Na realidade, eu como acompanho esses movimentos, tem o INEC nos Estados Unidos que tem muito prêmio Nobel que estão apoiando essa iniciativa do BAH, né? Então, na realidade, você está vendo surgir no planeta muita gente que está de forma organizada e com muita repercussão mundial porque são gente de muita visibilidade, estão dizendo mas nós temos que mudar os caminhos, né? Então, no Brasil, nós organizamos agora, no dia 18 e 19 de novembro, fizemos uma reunião muito importante, muito peso, na PUC de São Paulo, em que a gente discutiu durante dois dias como repensar a nova economia e como repensar os currículos econômicos, né? Então, está se organizando, você pode participar, você põe ecofranbr.org é ecofran de economia de Francisco, é ecofranbr.org você está lá, você vai ver os diversos textos, inclusive textos meus, os princípios que a gente está defendendo, o que a gente vai levar para esse congresso mundial em Assis e que vai se dar no ano que vem, né? Os eixos gerais são os seguintes, as corporações se tornaram corporações mundiais e financiarizadas, o dinheiro em material circula na bestilocidade da luz, eles estão dependendo do planeta e ninguém controla porque não tem governo mundial. Ponto dois, os governos nacionais não funcionam porque é que nem no caso da Dilma, tentou baixar os juros, é autoridade, a política foi eleita para isso, se ferra, certo? Emenda um golpe e derruba, certo? Em outros países expulsam ministros das finanças e resolvem o problema, certo? Mas na verdade, é muito difícil você ter um governo nacional que funciona quando você não controla os recursos porque os recursos te escapam. A gente cientificamente chama isso de sistema sabonete, né? Se um país aperta o grupo nesse dinheiro aqui, escapa para cá. Se apertam de lá, escapa para isso. Então, na verdade, nós temos que voltar a controlar o sistema financeiro, voltar a controlar as corporações e devolver ao Estado a capacidade de de regulação. Isso é uma construção, né? O que está se fazendo nessa fase é generalizar a compreensão dessas transformações necessárias. Veja que é curioso, porque primeiro que a gente sabe o que tem que ser feito. Em termos de mecanismos econômicos, a gente entende perfeitamente o processo. em termos de desenvolvimento social, temos o objetivo do desenvolvimento sustentável, a agenda 2030, aprovada mundialmente, são 169 metas muito bem delineadas, temos os rumos traçados, em Paris foram traçados os rumos para reduzir o desastre ambiental, e temos rios de dinheiro, os recursos financeiros não faltam. Nós temos só nos paraísos fiscais, nós temos mais de 20 trilhões de dólares. 20 trilhões de dólares, dá para resolver o problema da fome, da miséria, dos desastres ambientais, é coisa do gênero. Para que temos os paraísos fiscais? Justamente para não pagar imposto, para cobrir tramóias, para encobrir corrupção, é coisa do gênero. Na verdade, nós sofremos desse desajuste, uma economia que se mundializou e 200 governos nacionais, cada um puxando o seu lado. Esse desajuste vai ter que encontrar uma nova arquitetura de funcionamento. Esse mundo quadrivirtual que foi transformado pelo capital financeiro, praticamente é o capital volátil que circula. Esse mundo virtual está acompanhado também de uma altíssima tecnologia, que é a própria inteligência artificial. inteligência artificial. Então, você, hoje, tem novos paradigmas que estão sendo absolutamente ignorados nas escolas. Porque, veja, com a inteligência artificial você pode substituir até os políticos, não tem mais campanha política, um candidato virtual. inteligência artificial em vez de burrice política. Exatamente. Em vez de burrice real. Mas, na realidade, como você coloca no teu blog lá, são os novos paradigmas. Todo esse arcabouço das escolas, das políticas, vão por água baixa. Está o próprio ensino, o conhecimento agora é outro. Veja bem, a gente está acompanhando muito isso porque é o futuro. Eu, quando pego um celular como esse aqui, aqui pode ter 5% de trabalho físico e de matéria-prima. O que é o valor disso aqui? É conhecimento. É conhecimento. É conhecimento incorporado. Por que é tão diferente? Se eu te passo o meu relógio, isso é século passado, bens industriais, eu deixo ter meu relógio. Então, o problema é da propriedade privada, da competição, é central. Agora, se eu te passo uma ideia, continuo com ela. E essa ideia pode ser, por exemplo, quando o setor, as universidades públicas norte-americanas desenvolveram um microprocessador, desenvolveram a tela de toque e tudo isso foi desenvolver por pesquisas públicas nos Estados Unidos. Isso é apropriado pela Samsung na Coreia, pela Huawei, na China, por Deus e o mundo. Ou seja, o conhecimento, ele pode circular e ser multiplicado sem gerar custos adicionais. É o que, tecnicamente, a gente diz que é uma evolução para a sociedade de custo marginal zero. se eu desenvolvi uma ideia, eu posso pôr em algum livro. Por exemplo, eu tenho vários livros. Os chineses traduziram vários livros meus. Que aproveitem. Me tira a pedaço, não me tira a pedaço. Se eles quisessem algum produto físico que eu faço, eu teria que produzir mais produtos para mais gente. No caso, conhecimento, não. Você inventou, você pode multiplicar ele definidamente. Então, o que se gera é que nós podemos, por exemplo, fazer chegar sistemas modernos de irrigação e que economizam água a todo ou qualquer agricultor do planeta. Simplesmente deixando ele acessar. Se você olha a riqueza da Wikipédia e quanto ela ajuda milhões, centenas de milhões de pessoas a se informar sobre diversas coisas, todas as contribuições são gratuitas. Porque na era do conhecimento, a colaboração é mais produtiva do que a competição. A gente usa o exemplo dos produtores de robótica. Eu posso ter uma empresa que tem uma encomenda de um braço que faça um conjunto de operações e essa empresa vai dedicar uma equipe durante seis meses para escrever o software desse robô sabendo que uma empresa já tem, outra empresa já tem. Então, o que eles fizeram? Eles comunicam umas com as outras, colocam todo o processo de conhecimento online, o resultado é que todos pesquisam na ponta e o resultado são robôs muito mais eficientes para o conjunto. Funciona para os produtores tipo robôs, funciona. Ou seja, nós estamos evoluindo para uma sociedade colaborativa. Agora, na mesma forma, grandes empresas vão dizer não, vão tentar travar o acesso para ganhar dinheiro. Então, ele tem uma ideia ou alguém tem uma ideia, uma pessoa que desenvolveu na universidade, a empresa vai lá, compra esse grupo, diz, eu estou financiando os startups. Tranca isso, patenteia e diz, olha, agora quem quiser utilizar uma vida, ou seja, é um sistema de roletes, patentes, copyrights, etc. Hoje, você tem nos Estados Unidos 15 mil cientistas que boicotam as revistas indexadas, disponibilizam online gratuitamente. Por que não? Porque rende mais para todo mundo. Eu disponibilizo todos os meus livros, meus artigos e artigos que eu recebo online no meu blog, certo? Não me tira pedaço, eu tenho meu salário na CUP, e quando muita gente compra meu livro, meu livro está de graça online. E muita gente compra porque gosta de ler no papel. Então, não é que uma coisa vai impedir a outra. Mas o básico que eu queria sugerir é o seguinte, a mudança é muito profunda, é muito mais do que a indústria 4.0. O conhecimento se tornou o principal fator de produção. Isso envolve o conhecimento que pode permitir uma apropriação generalizada e planetária do conhecimento. Dentro de poucos anos não terá uma pessoa no mundo sem ter um aparelhinho no bolso, ou seja, não vamos poder gerar um commons, um bem comum de conhecimento planetário e com isso dinamizar a capacidade produtiva de todo o planeta. Isso envolve também o dinheiro, porque o dinheiro hoje, apenas 3% da liquidez mundial é dinheiro impresso pelo governo. 97% é emitido por bancos sob forma de sinais magnéticos, o que está gerando a grande bagunça mundial. Mas você pega, por exemplo, o Brasil já tem mais de 100 bancos como unidade de desenvolvimento. Mandaram uma banana para os grandes bancos para não pagar os juros que emprestam as pessoas em uma comunidade uns para os outros. Fazem uma plataforma, criam uma moeda própria, é legal, é moeda virtual. Tem gente que compra meu livro com Palmas, que é uma moeda do Banco Palmas do Conjunto Palmeiras no Ceará. Por que não? E mais, você vai no Quênia, no Quênia, eles, para escapar dos bancos e dos intermediários financeiros, que são atravessadores, são gente que vive e trabalha com os outros. Eles criaram uma moeda chamada M traço PESA, você pode encontrar isso no YouTube, usando a rede de correios. Hoje, 38% das transações comerciais no Quênia se fazem por meio de moeda paralela. Como eu disse, mandaram uma banana para os bancos, estão cobrando pequenas tarifas só dos custos que são ridículos, mínimo, mas não estão pagando essa moeda. Isso é diferente da tal da criptomoeda. aí, né? É diferente, não. O Bitcoin, todas as coisas são outras. São moedas e bancos comunitários que têm como base o seguinte, as comunidades se reapropriarem dos seus recursos. Isso funciona nas Fresse, funciona na Alemanha, funciona lá em muitos lugares. e nós vamos ter aqui no Brasil no dia 29 de novembro uma reunião sobre bancos comunitários. Se você pegar meu Facebook, meu Facebook lá, você vai encontrar esse processo. Basicamente, o que eu diria, Paulo, basicamente é o seguinte, todas as novas tecnologias estão apresentando novas oportunidades e vale muito a pena. Muito a pena. A gente tem que entender quem está produzindo desastres e criticar e temos que apontar caminhos. Então, é isso. Temos que prestigiar quem quer apontar caminhos. Por isso é que você está aqui. Está aqui para apontar caminhos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Eu sou Ananislau. E fiquem com a gente, assistam a gente lá no YouTube e contribuam, por favor, contribuam para sustentar essa que é a sua revista. Deixe e nos ajude a continuar pensando. Tá bom? Até logo mais. Tchau. Tchau. Tchau.